O IPTU é um tributo que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis, residências, prédios comerciais e industriais, terrenos e chacras de recreio. O fato gerador do IPTU é a propriedade predial e territorial, assim como o seu domínio útil e a posse. Em Cacual, buscando incentivar os contribuintes a pagarem o IPTU, a Prefeitura do município está oferecendo descontos de até 20% nas parcelas únicas, em dia. A Prefeitura informa que não haverá prorrogação do imposto. Hoje é abril, então até o dia 30 de abril, quem pagar até o dia 30 de abril vai ter 20% de desconto. E depois quem não pagar em abril pode pagar em maio, até 30 de maio, com 15% de desconto. Se também não der para pagar em maio, paga até 30 de junho com 10% de desconto. E lembrando, Haroldo, que a gente não vai prorrogar esse imposto. Muita gente está procurando, ontem a gente fez um levantamento, achou interessante, então muita gente está procurando, estão pagando. Então a gente quer que a pessoa venha aqui ou tira na internet, porque já está chegando. E a gente quer deixar muito claro que não vamos prorrogar este ano, não. Porque eu acho que a gente tem também, como eu falo sempre, o imposto é o imposto que você paga, vai poder o prefeito trabalhar, né, Haroldo? Então, e ontem eu mostrei para o prefeito, ele gostou muito dos resultados. Falei, então chama o pessoal, faz, fala, explica bem isso aí. Então é o que eu estou dizendo, sabe, Haroldo? Então o pessoal vinha, essa semana vamos estar trabalhando de manhã e de tarde. Essa semana não, todo mês inteiro a gente já está trabalhando, né? E seria isso. Durante a pandemia, quem preferir buscar por atendimento direto na divisão de receita da prefeitura, deve fazer o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e manter o distanciamento social.